Abriu o primeiro Jibar em Lisboa. O Jibar é uma rede internacional de 48 bares ou salões de beleza em todo o mundo. Trata-se de um conceito reimaginado de espaço de beleza, com uma nova estética na tendência, inicialmente fundada na Ucrânia, pela empresária Lera Borodina e pela influenciadora Sabina Mussina. Esta reportagem é um exclusivo da jornalista da Coriakos TV, Soraya Ferreiro. O Jibar é como um salão de beleza, mas muito melhor. E nós estamos aqui para saber um pouco mais sobre ele. E nós estamos aqui para saber um pouco mais sobre ele. Jibar é uma comunidade de mulheres. É uma comunidade de beleza, mas não só sobre ele. É um lugar para o mundo. É um lugar para o mundo. É um lugar para o mundo. É um lugar onde você pode sentir a turma, a qualidade, a proteção, a proteção, a gente, que se animam um um um. Eles criam mais mais amor, mais красão ao redor. Isso é como uma comunidade de beauty para jovens. O bar não é só um lugar para a beauty recovery, mas um lugar para a mental beauty recovery. Porque nós, trabalhando agora em 13 países do mundo, nós conhecemos, como muito a beauty e serviço e tempo, que é a sua mentalidade, sobretudo, e agora nós estamos muito feliz de abrir a Lissabonha, para dar essa mental beauty para jovens, que vivem aqui. E eu vou muito feliz de ver todos os homens. É o primeiro, mas não o último. Eu vou muito feliz de ver todos os homens. Eu vou muito feliz de ver todos os homens. Eu vou muito feliz de ver todos os homens. Porque todos nós sabemos, que a beleza não é sobre o exterior, mas sobre o interior. Porque veja, quantos homens aqui. Jumar é uma beauty comunidade, ele é uma comunidade. Ele é uma comunidade de pessoas. A nossa comunidade, nosso espaço, é para mental health. Nós propagamos, que a beleza não é só fora, mas dentro. Então, nós aprendemos sobre a saúde e sobre a saúde. E sobre a saúde. Olá, meu nome é Lera. Eu sou um grande de verão de verão. Nós construímos uma rede de verão mais bonita, mais atmosfera e mais servicioso. Nós somos muito mais bonita para todos os homens. E nós estamos nos convidados em Jibar Lissabonha. E convidamos você para nós. E para a Curiados TV, Soraya Ferreiro, Victoria e Matilde Belete em Lisboa. Legenda Adriana Zanotto